Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao evento de luta pela Flame Flame Fruit. Portanto, é um evento do Coliseu, não tem nada a ver com o Coliseu que normalmente temos no jogo, é um evento em separado que vos vai trazer 4 novas personagens para o jogo. Portanto, duas personagens que são puramente só para support effects, que vai ser o Diamante e o Bartolomeu, e vai-vos trazer duas outras personagens, que vai ser o Burgess e vai ser a Rebeca, que vão ser usados neste específico evento para vos ajudar na luta. Em termos de especial, eu já vos vou falar sobre as personagens em si, mas primeiro vamos aqui ao evento, porque pode ser confuso. Portanto, sobre o evento vai haver 3 quests, ou seja, 3 lutas, uma contra o Burgess, uma contra a Rebeca e uma contra o Diamante. Portanto, eu já vos vou mostrar todas as recompensas do Chopper, que vocês podem adquirir ao fazer este evento. Portanto, a primeira luta vai ser contra o Burgess, aqui está a dizer o que é que o especial dele faz, a gente já vai a isso. A luta contra o Burgess vai ser a primeira que vocês vão fazer, tem dificuldade de 4 estrelas, acho eu. Ou melhor, existem duas, portanto, existem duas lutas para o Burgess, existem duas lutas para a Rebeca e existe uma luta para o Diamante. Portanto, todas elas têm as suas dificuldades, que eu já vos vou mostrar, porque eu não sei de cor. Mas, para a primeira luta é contra o Burgess, depois, recomendo vivamente que vocês, quando tiverem a lutar contra o Burgess, farmem o suficiente para ter o Burgess em max, portanto, tem em max o seu special, porque pode ser usado no futuro, não é mal de tudo. Pode ser usado em uma equipa que vocês estejam a fazer e, para este evento em especial, é importante vocês terem o especial no máximo, ok? Para vocês começarem logo a luta com o especial disponível. Assim que vocês tiverem o Burgess no máximo, podem lutar contra a Rebeca. A Rebeca vai ser relativamente mais difícil. Eu tenho equipas free to play e tenho equipas para farm contra o Burgess e contra a Rebeca. E depois só tenho uma equipa para farm contra o Diamante, porque é mais difícil, ok? Contra a Rebeca, é a mesma coisa. A luta da Rebeca, vocês já vão conseguir dar o emit break a esta personagem. Não conseguem dar o emit break ao Burgess, mas conseguem dar o emit break a esta personagem. E recomendo vivamente, ok? Esta personagem é boa, mesmo para futuros eventos. Vocês conseguem ver aqui o especial dela se estiverem a ler, mas eu já vou falar sobre as personagens em si. Mas a Rebeca é boa, ok? Portanto, recomendo vivamente vocês que consigam dar o emit break. Não custa nada, custa uma poção larga do emit break para dar o máximo. E vocês vão receber tudo o que precisam para dar o emit break a ela durante as próprias playas, ok? Portanto, quando nós estivermos a ver a luta contra a Rebeca, vou explicar o porquê de vocês conseguirem dar facilmente o emit break à Rebeca. Assim que vocês tiverem a Rebeca, no máximo, vocês podem lutar contra o Diamante. Portanto, o Diamante, no dia que eu estou a gravar este vídeo, que é dia 15, ou seja, no dia que saiu este evento, não está disponível. Mas vocês podem, como está aqui a dizer em baixo, usar uma gema e desbloquear a quest durante uma hora, as vezes que vocês quiserem. Portanto, vocês conseguem fazer isto 999 vezes. Portanto, gastam uma gema para ter uma hora de quest contra o Diamante, ok? Vocês não precisam de gastar mais que uma gema, se vocês tiverem uma equipa que consegue farmar. Vocês só precisam de o fazer 3 vezes, que é para terem 5 cópias do Diamante para ter o suporte-efecto, ok? Portanto, o Diamante não vai ser usado como crewmate. Portanto, o especial deu não é grande coisa, só vai ser usado como suporte. Portanto, vocês só precisam de o fazer, só precisam de ter 5 cópias, ou seja, de 3 vezes. Dito isso, não há assim muito que vocês possam saber, para além disto, sobre as lutas. Depois vocês vão ver o gameplay e vão perceber o que é que precisam de fazer. Depois de vocês lutarem contra o Diamante e se o derrotarem, vocês vão receber um Bartoumeu. Este Bartoumeu também é igual ao Diamante, não vai ser usado como crewmate, é só usado para suporte. E vocês vão receber 6 cópias dele, assim que vocês derrotarem o Diamante, ok? Portanto, este Bartoumeu é muito bom. Outra vez já vos vou explicar o porquê. E a única coisa que é mal contra este Bartoumeu é que vocês não conseguem receber o Bartoumeu se vocês não tiverem o Lucy e a Rebeca na equipa que derrotaram o Diamante. Portanto, se vocês não tiverem este Lucy aqui que saiu da sua GoFest, que está na sua GoFest ativada aqui, que eu por acaso fiz 2 pulls e consegui tirar, porque eu não tinha. Portanto, se vocês não tiverem este Lucy que está aqui, vocês não vão conseguir ter o Bartoumeu, ok? Portanto, em termos exclusivos, portanto, vocês vão ter que ter este Lucy, se quiserem ter o Bartoumeu. Eu recomendo vivamente que vocês tiverem Gems. Se forem free to play, não façam um pull aqui, mas se não forem free to play, eu recomendo vivamente que vocês façam um pull nesta sua GoFest, porque os characters que estão aqui são limited recruits, ou seja, que são personagens que não estão nas sua GoFest normais. Portanto, este Lucy é muito bom, a Joey Bonnie também é muito boa, a Carrot também é muito boa e a Tachigi também é muito boa. Eu tinha a Tachigi e não tinha nem a Lucy, nem a Joey Bonnie, nem a Carrot e consegui tirar os 3 em 2 multis. Portanto, recomendo vivamente que vocês façam isso. Se vocês tiverem a Lucy, conseguem ter o Bartoumeu. Se não tiverem a Lucy, não conseguem ter o Bartoumeu, ok? Portanto, basicamente, é isso. Em relação às personagens, vamos aqui à Character List. Vamos começar pelo Burgess, que há de estar por aqui. Onde está o Burgess? Está aqui, ok. Em relação ao Burgess, vocês têm que o farmar, obviamente, e o especial dele vai ficar em max a 12 turnos. Como eu disse, não consegue dar um limite break. O especial reduz todo o damage reduction, ou seja, o limite de dano durante 3 turnos e mete a Chain Walk a 2.5 durante 1 turno. Portanto, como eu disse, pode ter o seu uso no futuro. Contra este evento é essencial, porque vocês vão sofrer, ou seja, vão ter a Chain mais baixa e vão ter que tirar aquele Shield dos inimigos. Portanto, o Burgess para este evento é essencial. Em relação a isso, a Capitão não é nada demais e a Support Effect também não é nada demais. Portanto, este, nem sequer está os meus favoritos. Esta personagem só vai ser usada para este evento, mas como eu disse, se porventura vocês precisarem de estas duas coisas num só especial, vocês podem usar o Burgess no futuro. Seguir ao Burgess, vocês têm a Rebeca, como vocês podem ver, está a Petamaxed, e tem o especial a 14 turnos ou a 13 turnos, se tiverem o limite break. Também não estava a Fever, porque é que não interessa. Tem Pitch Healing, que é bom. Tem Perfect, que também é bom. E o Support não é nada demais. Para o especial, esta é de todos a melhor personagem para Crewmate. E ela diz que, para Strength e Psy, dá Boost a afinidade por 1.5 durante um turno. E se acertares 3 Perfects, dá Boost a 1.75, a Strength e Psy também dê afinidade no próximo turno, durante um turno. Se tiveres, e se o teu Capitão for Strength ou Psy, expande o Attack Boost durante dois turnos. Portanto, se vocês tiverem um aumento de ataque, por exemplo, usam o Roger, que é o que eu uso contra o Diamante. Se vocês usarem o Roger, têm um turno de aumento de ataque. Se usarem a Rebeca a seguir, passam a ter 3 turnos. Basicamente é isso. É porque é muito bom para esta luta. Por isso é que eu usei o Roger, porque dá muito bem. Ok? Portanto, a Rebeca é muito boa em termos de Capitão. Não é nada demais. Não é dos piores, mas também não é dos melhores. Depois, temos o Diamante, que como eu disse, só é usado para suporte. Eu vou-vos mostrar aqui o Especial, que não é nada demais. Podem ser pior, mas também não é nada demais. Não os vejo usar isto nunca. Já vem com o Especial no máximo. E em termos de suporte, a nível 5. Se ele consegue ficar em qualquer personagem se trente. E se, uma vez na Quest, se a personagem em que o Diamante estiver usar um Especial que tire dano, ou que tire uma percentagem de dano, muda todas as Orbs, que sejam RCV, Tandem e Bomb, para o próprio tipo. Ok? Portanto, é muito bom em termos de Orbs Shuffle, porque em muitos casos é menos uma personagem que vocês têm que ter na equipa. Ok? Portanto, de certeza que vai haver assim uma luta que isto seja essencial, ou que seja muito bom. Portanto, é bom ter. Ok? É bom ter. É de graças, é grátis, é grátis e é de graça. É isso que eu queria dizer. Portanto, não custa nada. E depois, o Bartomeu, se vocês tiverem o Lucy, também como eu disse, como o Diamante, em termos de Especial, não é nada demais. Em termos de habilidade de Capitão, também não. Já vem com o Especial no máximo também. E em termos de suporte, consegue ir para uma Robin, uma Rebecca e um Sab. E se tiverem nível 5, uma vez na Quest, se o inimigo ativar um Attack Up ou um Enrage, que é aquele icon vermelho que vocês estão a ver ali, cura-vos por 8.610 e reduz todo o dano que seja acima de 3.000 para 3.000 no princípio do próximo turno. Portanto, é muito bom. Caso vocês, outra vez, estejam contra um inimigo que tire muito dano no primeiro ataque e não o consigam matar no primeiro ataque, portanto, esse é um dos exemplos em que vocês conseguem usar isto. E se o inimigo ativar um destes dois, que é relativamente comum, vocês têm estes benefícios todos. Portanto, estas são as protagonagens que vocês vão ganhar no evento do Coiseu, da Flame, Flame Fruit. Este é o Sabo que eu estava a falar. Portanto, se vocês tiverem este Sabo, consegue atirar o Bartolomeu, basicamente. Portanto, vamos às lutas. Eu tenho, como eu disse, uma equipa free to play e uma equipa de farm para ambos, o Burgess e a Rebecca. E depois tenho uma equipa para vocês farmarem o Diamante. Portanto, aqui contra o Burgess, vou-vos mostrar a primeira equipa que eu usei para farmar. O Burgess é super simples, portanto, vocês conseguem fazer isto com qualquer equipa que quiserem. Eu fui muito além daquilo que é necessário, como vocês vão ver aqui. Usei os especiais todos, que não preciso de usar, etc, etc. Uma unidade muito boa para vocês trazerem para este evento aqui para o Burgess é o Trojan MapZor, que vocês têm ali. Porque ele consegue, eu não usei aqui, mas vocês conseguem destruir o primeiro e o segundo stage só com os especiais deles. Portanto, usam o especial no primeiro e usem o segundo especial no segundo, como eu fiz aqui. Portanto, é muito rápido e é muito bom. Ajuda imenso para esta luta. Depois tem o Burgess. Como eu disse, é relativamente simples para a maior parte das pessoas. E se vocês tiverem a começar o jogo, este provavelmente vai ser o pior boss que vocês vão enfrentar. Mas, no entanto, é muito simples. Eu meto um Defense Up. Eu com esta equipa, eu tenho a Will só porque tira o escudo, mas eu nem me importo com isso. Eu nem sequer dá pronta, eu nem desce tol, mas está lá caso vocês queiram usar. Eu uso o Gear for Snake Man. Para vocês, podem usar o Hakaim, até se quiserem. A lenda Hakaim. Podem usar o Lúcio e a lenda também, também dá muito bem. Eu aqui uso as personagens que dão mais jeito, mas vocês a seguir vão ver a Free to Play que conseguem usar tudo e mais alguma coisa. Portanto, relativamente simples, Burgess está feito. Aqui no Free to Play, como vocês estão a ver, eu uso o Treasure Map Store como capitão, com um Gear for Snake Man como amigo. Dá jeito. É uma lenda muito boa que vocês têm acesso na vossa Friends List. Em relação às outras personagens, tenho ali o Dog Storm que não vou usar, acho eu. Tenho a Big Mom que também não vou usar, que estão lá só pelos stats. Tenho o Raid Wolfie que também não vou usar e tenho o White Beard que está lá pelo Orpust, se for preciso. Vocês têm o Orpust do Luffy, têm também o Attack Boost do Luffy. Portanto, vocês não vão usar quase especiais nenhum das personagens que vocês estão aqui a ver. Vão só usar do Zor e vão só usar do Luffy. N discussões do Zor e vai fazer um industrializar o outro. Se fosse nem feito orto o outro. Ba saira, emessante, eleổ os качеços. Não, 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 não. Não, não acho que é. Um... 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 E aí Aqui contra a Rebeca também trago personagens que não são necessárias, o Odin aqui é completamente desnecessário, vocês podem trazer outra personagem qualquer, continuo a usar o Gear Force Snake Man porque a Rebeca torna-se, em vez de ser Psy, torna-se Tex, portanto, tragam personagens strength. Eu aqui também trago o Marco, porque vocês vão precisar de alguém que tire Attack Down durante 3 turnos, tenho Lucy aqui porque dá muito jeito por causa dos Block Corpse e se não tiverem Lucy podem trazer alguém que retire Block Corpse. O Burgess também é preciso para o Stage antes da Rebeca, porque ele tira os 2 escudos, ou melhor, o escudo de damage care. Para além disso, não tem nada mais a dizer, é só atacar, vocês vão ter que dar stall uns quantos turnos no princípio para terem os 2 roofies prontos, o Odin como eu disse não é necessário, eu vou usar, mas não é necessário, é completamente desnecessário, só está aqui pelas Wano Swats. Aqui neste Stage, se vocês não derrotarem qualquer um deles, eles tiram-vos as Orbs e metem algumas Block Corpse, não tem nada de mais, não vão perder por causa disso, até pelo contrário, é mais que todos precisarem, portanto, não se preocupem se não os conseguirem matar todos. Aqui no Stage 4, é contra o Cavendish que ele vai meter um damage cap e vai meter também damage reduction, portanto, vocês vão usar aqui o Burgess para tirar os 2 escudos, e vão ter o Chain Lock, que é para não ficarem com a Chain mais baixa, eu uso aqui o Super Type do Wuffy para ser mais rápido do total, se não tiverem o Wuffy, o Cavendish não tem muita vida, como vocês podem ver, eu aqui vou completamente para além daquilo que é necessário, eu levo um One Shot completamente, eu devo ter um milhão de vida, e aqui na Rebeca vocês têm 100% chance de, no Cavendish, droparem as cenas que ela precisa para o limit break, que são 15, portanto, vocês essencialmente têm que fazer 15 vezes a Rebeca para terem ela no limit break no máximo. Aqui a Rebeca mete attack down durante 3 turnos, ou seja, 2 turnos, depois do turno. Aqui eu uso o suporte do Rayleigh, que é muito bom para tirar o Bind durante 2 turnos, caso a vossa personagem que retirasse o Bind ficasse Binded, portanto, se vocês tiverem o Rayleigh, tiverem a usar o Wuffy, usem o Rayleigh como suporte, porque vocês não precisam de dar reset ao jogo, se por acaso a personagem que vocês trouxeram para tirar o Bind, leve Binded. Eu uso o resto dos especiais e, como vocês podem ver, tenho dano a mais com esta equipa. Aqui como free to play contra a Rebeca, estou a usar uma unidade que é bastante antiga, estou a usar o Treasure Map Ace. As outras personagens, eu tenho que ter uma personagem Psy e uma personagem Quick, pelo menos para o Ace ter a habilidade de capitão ativa, portanto, estou a usar aqui o Blackbeard, que acho que é do PVP, não me recordo, só para ter uma personagem Quick, eu também dar o Orboost, o que dá algum jeito, e depois tenho o Saab que dá Affinity Boost, as três cores, e as duas cores, aliás, eu dou a Psy, a Dex e a Strength, vai dar Affinity Boost aqui a Strength e a Psy, e também tira o Attack Down contra a Rebeca. Além disso, tenho o Burgess novamente e tenho o Mark também para retirar o Attack Down. Vocês têm o Holden aqui para ajudar, não precisam, podem usar o Snake Man, podem usar outro qualquer, eu uso o Holden para um Orboost, porque eu não tenho Orboost na equipa, mas se vocês não tiverem, podem perfeitamente. aqui no Cavendish, vocês vão simplesmente usar o Burgess, vão usar o Blackbeard para ter um Orboost e vão atacar. Nesta equipa, se vocês por acaso ficarem com o Mark Binded, vocês vão ter que levar dois hits, ok? A Rebeca não ataca por muito, não tira muito dano, portanto vocês não vão morrer e vocês têm um monte de vida se tiverem a usar o Holden. Mas vocês aqui, acho que neste exemplo até o Mark fica Binded, não me recordo. deixem-me ver. Não, ok, não fica. Mas se ficasse, vocês teriam que levar dois hits, que a Rebeca ataca para 3.000 ou 4.000, aqui que é. Portanto, não é assim muito. Vocês usam aqui os process tours, vocês vão usar o Ace para o Attack Boost e para Full Matching Swats. Vão usar o Mark para retirar o Attack Down e o Binded. Vão usar o Holden para ter Warp Boost e Full Battle Swats. e depois vão usar o Ace para ter Affinity Boost e atacam-te ainda na mais, portanto não precisam de muitos pontos. Na última luta temos aqui então a final contra o Diamante. A equipa é Roger Holden, temos o Lucy, temos a Rebeca e temos o Burgess. O Walkie está para tirar a parousia do último turno e também para ter o suporte do Corazon porque precisamos de alguém que retire Binded durante dois turnos. porque vocês vão levar Binded nos quatro Crewmates, fora os Captions, portanto precisam de algum suporte para retirar. Em termos de equipa, vocês se quiserem o Bartomeu, exatamente, têm que ter o Lucy e a Rebeca na equipa, já sabem, como eu expliquei antigamente, senão vocês não vão ter esse reward quando derrotarem o Diamante. Em termos de Stages, vocês vão ter o Stage 2 a seguir, que vai ser contra 5 Tubanois, que vocês vão retirar 70% da vida. É muito importante que vocês tenham a Rebeca no máximo, para terem o Pinchilling no máximo, portanto vocês vão precisar de vida para o Stage 4 contra o Burgess, porque vocês vão levar com Burn e o Burn tira 8 mil por Perfect. Vocês vão ter que acertar 3 Perfects nesse Stage, portanto vão ficar com menos 24 mil de vida, portanto qualquer Meat Orb que vocês tenham usem, qualquer Pinchilling que vocês tenham nas personagens usem também, porque vocês vão precisar de vida. No terceiro Stage, temos o Bartomeu, que vai-vos dar Block Orbs e vai-vos dar Special Lock durante 3 turnos, aí o Lucy é perfeito, porque não só dá-vos um Attack Boost de 2.25, como também retira as Block Orbs para Matching e tira o Slot Paint. A seguir temos o Burgess, que vai ter uma barreira de 2 Perfects e é aí que vocês vão usar os especiais quase todos, vocês vão ver a combinação que eu uso, daí eu dizer que esta equipa é muito difícil de usar. No último Stage, temos o Diamant, que não vai fazer muito, vocês não podem só usar Affinity Boost, porque senão ele vai dar Interrupt e vai-vos tirar os buffs todos, vai-me ter um Damage Cap durante 3 turnos e vai-vos também dar Parabesia. Fora isso, é só usar os Specials, atacar e vocês têm Fight Feita. Como eu disse, só precisam fazer isto 3 vezes, porque só precisam de 5 cópias do Diamant, portanto não precisam de farmar isto muitas vezes. Espero que tenham gostado, deixem aqui o like se ainda não o fizeram, subscrevam-o se ainda não o fizeram também, se vocês quiserem mais conteúdo de One Piece Sword Cruiser em português e eu vejo-vos no próximo vídeo. Vem comigo pois há um Eu devo così pra ver, acho que me visão é agora. Parabas de metal, vindo pra lentilho, Ande aqui tem um avião de Fif 71¢ Tchau, tchau. Tchau.